oi pessoal e faz um bom tempo que eu não trago isso aqui no canal mas eu trouxe porque eu quero treinar eu baixei um arquivo lá no speedman.com e tá aqui no undine tá desculpa tá desculpa cadê o som? o som sumiu aí eu resolvi esse negócio do som aí eu peguei um save lá e pronto é que eu tô preguiça de ficar indo é treinamento tá então o nome vai tá diferente não vai tá vindo e não vai tá vado então vamos lá que aí o que vai morrer se que longe você vai morrer Porque eu não sou o assassino. Caramba, tem muitos que tem... Que tipo... Ormigas. Mas eu não... Pelo meu celular. Ovo que o Ormig tá junto, tá pessoal? Tô não. Tá sim. Tô não. Tá sim. Tô não. Oh não, a Dare vai morrer. Tô jogando no Wii U no computador ou no celular? Nossa. Porque eu sou um metro. É isso aí. Victor, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa agora. Fala alguma coisa. Acabou. Ah tá, então dá pra ouvir. Por que eu preciso ouvir o negócio? Porque eu preciso ver se tá bom. Não. Não tem problema. Eu pensei que eu não jogava no celular. Porque eu tô jogando... Jogui o tutorial aqui no celular. Porque eu passei agora. Não. Ai... Eu pontei o... O computador no... Tô lá, conto sozinho, conto do... Conto do... Conto do... Andário daqui. Ai... Conto o ideia. Eu venci. Caraca. Vai. Oh meu Deus. Vai se transformar em Super Saed. Não é mentira. Nossa. O áudio tá alto, hein? Pera aí. Deixa eu adicionar isso aqui. Aí. Como é que eu boto aqui em sua colha? Eu vou fazer isso aqui. Que arremate. Você não está logo? Que arremate! Pera aí. Ah, não. Vamos lá É meio que o treinamento porque eu Faz muito tempo que eu não jogo, então eu vou ter que saber jogar de novo Tá Ah Sei lá, vou ir Morri Morri Game of Que bom Que bom Eu até gostei que ficou do que bom Eu não sei se eu morrer 6 lives Eu não sei se eu morrer 6 lives Eu não sei se eu morrer Eu não sei se eu morrer Eu já explico Eu não sei se eu morrer Se eu derrubar Ai é que eu perdi Eu já estou falando Eu eu não sei se eu derrubar Eu tenho que vir aqui Eu primeiro Nossa, eu tô passando rapidão, eu sofria pra chegar aqui, hein, mas é facinho. Meu nome é Victor, o seu nome é M, agora meu Gmail vai ser o que? Sei lá. Vou morrer. Vamos ver os telefones? Não sei. Não sei. Interesse demais, recuperação. Caramba. Gênero feminino É mais comigo É o próximo Eu tô arriscando tudo aqui Morri Não rapaz, calça muito bom, tô tomando aqui ó Ah Calça uma delícia Mais gostoso que o chocolate Ai é mentira Não Ah não Era só defender a Lia Socorro Quase lá Ah não Quanto de vídeo eu tinha Ah não, eu morri Eu falei que o café é bom Eu morri Tá vendo Vitor? Não tem nada a ver Eu morri Socorro Olha Vitor Vitro Vitro Não Eu não Eu sabia que eu ia sobreviver naquilo Não é por si Caraca Nossa Tá pra fazer alguma coisa Não, não tá pra fazer não Nossa Olha Olha Não 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 Olha Oh Consegui uma Épica Que épica Qual a Qual a Qual a melhor Qual a melhor Que Qual a melhor coisa que você pode conseguir Na Na que eu tô abrindo aqui É Eu já peguei Na Na primeira Você me deu sorte na sala na primeira Ah Na segunda que não deu sorte Opa Tô me dando sorte agora hein Eita Peguei a segunda maior Caraca Tampira Pela Vai ficar muito forte Tampira 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 Que Negócio Que que Eita Vitor Eu entendi Eita, eu tenho um short também Mais Que bom Ah, mais short ainda Tá bom Eita, eita, ó Ah, só Cristo Cristo Ó, e essa não tem um short, Victor Essa foi boa Mas eu preciso de mais Mais short Pode mandar mais Tá bom, mais short pra você Ih, a primeira foi ruim Vamos ver a segunda A segunda foi ruim também Cadê a short, mundo Calma, vai chegar aí na sua casinha Eita, eita Vai chegar na sua casinha Que? Deu um short Deu um short Deu um short Que que aconteceu? Peguei, peguei o que eu queria Peguei Tá vendo a sua uma pessoa sortuda Um Ué, retré Que grosso Deu Sem ju Deu um Um Ah Ah, eu achei que era fácil Quer dizer, eu achei que era difícil Não vou arriscar ainda Um 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 Agora terei que criar uma conta, uma conta na mão, um deck, um deck inicial duel links, pera aí, deck, um deck eu, sim, ju, inicial, inicial duel links, Breakdown não gente, estou falando inicial, os caras vem com, ah Breakdown, code, senão o que, ta louco, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, aie,ərlalá, eu sou Lito, eu fui tardado, mas, você não sai, Pense Então é isso aí Nossa, que isso Deu um super brilho Então é isso aí, pessoal Vou finalizar o Vou finalizar o vídeo De 41 minutos Eu espero que vocês Tchau